Toda quinta-feira nos faz lembrar a sala de cima, onde Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos amou ao extremo, celebrando a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o próprio corpo e sangue de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós o recebemos como alimento. Santo Agostinho diz que nós nos tornamos aquilo que comemos. E isto é a realidade da Eucaristia. Jesus em João 6,56 diz, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Imagine esta grandeza. Se nós entendêssemos a graça, o poder que nós recebemos na Eucaristia, desejaríamos todos os dias nos alimentar de Jesus, porque nós receberíamos a fonte de todas as graças e de toda a bênção. Pai, dai-nos a graça, com a luz do Espírito Santo, de desejar o alimento da Eucaristia, para que nós possamos receber Jesus por inteiro e viver uma vida de vitória.